A chuva fez até o avião do cantor Leonardo Atola, acredite. É bem mais chuva do que os moradores de Barreiras estão acostumados. Em média, em dezembro, chove 180 milímetros na cidade. Mas a previsão do Climatempo é que esse ano chegue a mais de 200 milímetros. É uma benção de Deus, a chuva é uma maravilha, uma riqueza, que a gente não sabe como agradecer. Apesar do cheiro de terra molhada e de temperaturas mais agradáveis, a chuva também traz problemas. Olha a situação de algumas ruas do bairro Vila Brasil. Muita água, né? A água quando chove não acaba ligeiro. Aí é perigoso demais. Na rua Machado de Assis, que fica no loteamento Rio Grande, mais alagamento. Na noite de ontem choveu muito, 37 milímetros. E hoje de manhã, mais 10. Por causa dessa chuva, o cantor Leonardo teve problemas para sair da cidade. Ele veio fazer um show em Barreiras e uma das rodas do avião ficou atolada num buraco na lateral da pista. Leonardo até colocou um vídeo nas redes sociais. Nossa, mas tá chovendo. Aqui tá chovendo tanto aqui em Barreiras. Oito meses de chover aqui. Tá chovendo tanto que tá atolando até o avião. É, não, não, mostra. Nossa, é. Aqui aqui nunca joga. E essas foram nossa notícia. Ajude o nosso canal e se inscrevar para que você possa receber mais vídeo. E não esqueça de dar um like em gostei. Assim você estará incentivando a postagens de mais vídeos. Se virou notícia, está no giro Grapeuna. E aí Obrigado.